Muito facilmente você acessa a mente e as intenções de todas as pessoas que estão conectadas a você. Se você projetá-lo a 38 centímetros, saberá de eventos significativos em qualquer lugar. É a partir disso que você verá muitos yogis sábios e videntes prevendo que nessa época um cometa passará. Um grande cometa passará que pode causar esse tipo de influência no planeta. Estou um pouco hesitante porque estou entrando num terreno perigoso. Portanto, não importa o que eu diga agora, não é para praticar. Nem para qualquer tipo de busca, estou simplesmente contando a vocês uma história. Existem dois pontos diferentes no corpo através dos quais uma pessoa pode projetar suas energias vitais quando está dormindo. Bem, se você usar seu Agna e projetá-lo de 45 a 53 centímetros, terá um triângulo equilátero com lados... Todos os três lados terão aproximadamente 60 centímetros. Então, se você está aqui, ele estará a 30 centímetros abaixo e 30 centímetros acima. Se você conseguir projetá-lo aproximadamente, digamos, não a 53 centímetros, você o projetou a 22 centímetros. Então, o que acontece é que você terá um alívio da constante atividade mental desnecessária. Isso é o que muitas pessoas no mundo dizem que são os benefícios da meditação, que a atividade mental delas reduz, elas estão se sentindo um pouco mais em paz e elas são seres humanos um pouco melhores porque... Ao longo do dia, consciente ou inconscientemente, elas o projetaram um pouco. Pode não estar acontecendo no sono, mas se acontecer no sono, você terá um alívio completo dessa atividade mental desnecessária que está acontecendo. Se você conseguir projetá-lo, digamos, a 30 centímetros, muito facilmente você acessa a mente de... a mente e as intenções de todas as pessoas que estão conectadas a você, particularmente se elas são parentes de sangue, você pode muito facilmente conhecer as intenções e a mente delas, sem esforço, sem tentar ler a mente delas, simplesmente assim. Se você projetá-lo a 38 centímetros, você saberá de eventos significativos que estejam acontecendo em qualquer lugar, as principais mudanças que estão acontecendo neste planeta ou neste sistema planetário, você saberá? É a partir disso que você verá muitos yogis, sábios e videntes, prevendo que, nessa época, um cometa passará. Um grande cometa passará e pode causar esse tipo de influência no planeta, assim eles disseram no passado e aconteceu exatamente desse jeito naqueles tempos. Porque eles o viram vindo, não com um telescópio ou algo assim, em suas energias eles o viram vindo. Se você projetá-lo a 45 centímetros, tudo o que vale a pena saber, você pode acessar. Precisa de um pouco... É como ir a uma biblioteca e ler um pouco. Mas você tem acesso a tudo o que vale a pena saber. Se você projetá-lo a 53 centímetros completos e o mantiver lá, então, sua consciência se torna cósmica e isso pode facilitar a libertação. Ou... O que agora é geralmente conhecido como Mahasamadhi? Ou... O que significa que a pessoa pode partir conscientemente? Se você puder mantê-lo a 53 centímetros de distância do seu agna, Este aqui se abrirá lentamente. À medida que se abre, a vida e o deixar o corpo se tornam um processo completamente consciente. A CIDADE NO BRASIL